Mano Luquia, Menor da B, PH e MPC, PH visão Menor Zé Só faz som pra piranha e pra bandido dançar, não tem jeito Putaria de bandido, ela é mesmo, não é que chegou pra barulhar, porra Só putaria sincera pra tropa de BH, pra porretivar essa parada Eu não sigo a tendência, eu sou a tendência E tudo que eu mando, elas fazem com o comitê Vai, passa, vai, passa, passa, vai, passa, vai, passa, vai Passa porrada, você tá na blog rajada, essa puta safada Passa porrada, você tá na blog rajada, essa puta safada Passa porrada, você tá na blog rajada, essa puta safada Vai, faz isso, senta na palda de bandido Vai, faz isso, senta na palda de bandido Envolvido, bandido, traficante, criminoso Chama a nós do que quiser, mas por favor respeita o meu Os moleque da favela Esse é o trem louco, vai passar, vai passar, vai passar Ô bandido, ô bandido, pau perigo Ela quis dar pro menor só pra ter uma noite no crime Ela quis dar pro PH só pra ter uma noite no crime Ela quis dar pro Luquinha pra ter uma noite no crime Ela quis dar pro OTI só pra ter uma noite no crime Não vou atrapalhar o teu plantão Vamos no beco de trás pra tu fuder meu bucetão Ainda nem acabou o plantão e ela quer sentar na minha rola Lá tá cedido tesão, lá tá cedido tesão Vamos no beco de trás pra tu fuder meu bucetão Ai, senta no meu colher, senta no meu colher Tranquilidade nessa porra, vem avisando o que eu vou lhe dizer O negócio é chamar novinha do Serra pra vir fuder Vem foder, então vem foder Vem foder, então vem foder Estúdio Paris, porra Elas molham, não tem jeito Estúdio Paris, porra